Para alcançar um sonho, um objetivo, temos que nos preparar, treinar, lutar, se dedicar. Esse é o processo para evoluir. Superar objetivos e aprender é uma vitória. Somos a Nel Valor. Um time que tem jogado firme, com determinação e com garra. Assim como no futebol, sonhamos com a Série A e conquistamos a evolução. Conquistamos mais uma vitória na nossa trajetória de sucesso. A Nel Valor faz o certo para você acertar sempre. Agora estamos na elite, na elite dos grandes players. Nel Valor agora é parceira XP Investimentos. Estamos no lugar onde sempre almejamos jogar. A Nel Valor e a XP Investimentos convidam você a jogar nesse time. Venha para os vencedores. Nel Valor. Experiência e know-how. Nel Valor. Em constante evolução. Nel Valor. 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 Obrigado.